Não foi dessa vez Saí pra te esquecer e te encontrei No vasinho mais bombado da cidade Tinha possibilidade Se eu quisesse fugir Tinha nem pisada ali E cê também na riscada Bacana, se te encarei na cara duro E cê perdendo a postura Foi me dando agonia pra sair Não deu dois, meu amor Faz amor Teve uma trégua na briga Com uma recaída Arrancou, teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Com uma recaída Não deu dois, meu amor Teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Ve good E o nosso colchão Inscreva-se E o nosso colchão Tip6